Oi meninas, tudo bem com vocês? Vim aqui compartilhar com vocês 3 maquiagens e 3 penteados para você arrasar na escola ou faculdade ou seja, na volta às aulas que vocês tanto me pediram Aí eu já estou com a pele pronta, tá? Eu utilizei esse Prime da Benefit que eu gosto muito porque ele segura super ilusidade e dura muito a maquiagem Eu utilizei também esse BB Cream tanto pra parte do rosto como pra parte dos olhos da L'Oreal Esse pó da Eudora que pra tipo matificar a pele, sabe? Nada de muita cobertura Esse bronze é da Vult pra poder fazer o contorno assim do rosto, né? Esse Bepantol Stick pra poder hidratar os lábios E essa máscara que é apropriada da Maybelline para sobrancelha, pra poder corrigir E aí, aqui no canal já tem um vídeo com maquiagem para adolescentes de dia e noite, tá? Pra quem não viu o vídeo é só clicar aqui na imagem ou se não, vê depois aqui nos cards o vídeo ou no final do post do vídeo lá no blog A primeira opção é a maquiagem neutra básica, sabe? Pra quem não gosta de nada, cheguei Eu peguei esse iluminador meu, iluminei ali o cantinho do olho e também um pouquinho, sabe? Do arco da sobrancelha pra poder dar uma levantada no olhar E aí fica assim o resultado, um leve brilho Peguei um lápis cor da pele, né? Um beijezinho, amarelezinho esse daí da Vult E passei ali na linha d'água pra poder abrir um pouquinho mais o olhar, né? Nada de... dá pra aquilo olhar de cansaço E aí eu peguei essa máscara da quem disse berenice pra poder dar, né? Uma alongada, né? Fim ainda no cílio Mas você pode usar em color ou marrom Mas eu não tenho, então eu vou de preta E aí nos lábios eu peguei esse balmezinho da Maybelline que tem uma corzinha, né? Pra quem gosta, né? Pra poder tá hidratando mas também dá uma leve corzinha Então ficou assim Visual bem discreto, bem leve E a primeira opção de penteado é um penteado simples e prático combinando com a maquiagem A Juby está uou, mas calma que a gente ajeita E aí você te separa no Casa Franja se você tiver E aí você vai prender todo o seu cabelo lá atrás, tá? Não tem segredo Todas nós sabemos fazer isso, né meninas? Depois de prender direitinho o que é que vamos fazer? Vamos separar assim e começar a girar enrolar no coque, sabe? Prendendo com grampos Pra poder ficar um coque despujado parecendo que fez de qualquer jeito Sabe? E é essa a intenção, né? Naturalidade E aí agora é a maquiagem romântica feminina pras meninas que gostam, né? Num visual assim mais cut Eu peguei uma sombra dourada com bastante brilho e passei ali num cantinho interno dos olhos, tá? E aí ficou assim um leve dourado iluminado, né? Bronzeado E eu peguei uma sombra, tá? Com bastante cintilância também mais rosa e passei no restante da pálpebra, né? Ou seja, no cantinho ali externo, né? Do meio pro final Depois eu peguei um blanche com bastante também iluminado brilho pra poder iluminar as maçãs do rosto, né? Pros lábios eu peguei esse batom rosinha lindo do Boticário da Lintense só pra poder dar uma corzinha mesmo dos lábios E o resultado foi esse a maquiagem bem fofa bem delicada e rosa, né? Discreta E a juba está aí vamos pentear do delicado pra combinar com a make então do lado eu peguei uma parte do cabelo trancei vou pegar também do outro lado tá? O final não esquece de colocar uma borrachinha eu coloquei elástico que eu uso mesmo aqui nas meninas e tal vocês já sabem E aí depois eu virei atrás e juntei as duas tá? E meio que cruzei e embaixo eu vou amarrar as duas partes e aí depois eu vou prender com grampo pra deixar, né? o negócio preso ali embaixo direitinho e ficou assim tá vendo? bem desponjado sem muito detalhe não escovei meu cabelo porque senão né? ele é cacheado e ficou ó e agora vamos para uma maquiagem alegre e colorida pras meninas que gostam, né? Então eu tô pegando a fita aí a micropore pra poder marcar ali o cantinho do olho pra poder me ajudar no delineado vou pegar esse lápis colorido roxo da quem disse Berenice você pode pegar qualquer outro com azul verde fica aí a critério mas eu peguei um roxinho e tô delineando ali sabe? pra poder fazer mesmo um olhar colorido ali na parte ali de cima aí depois eu vou tirar ali a fita tá vendo? o delineado ficou joinha e eu vou pegar uma sombra dessa paleta aí no caso a roxinha você pega qualquer roxa ou então azul verde combinando com o seu lado pra poder mais pigmentar sabe? o lápis que você passou e você passa também na parte de baixo né? nos cílios gente? os cílios inferiores pra poder deixar um negócio mais alegre ainda dos olhos e aí pros lábios eu peguei esse batom rosa da Dylos pra poder né? deixar a boca bem pink mesmo então tem que ser pink de preferência mate né? pra não poder escorrer nem derreter nesse calor então ele é poderoso e ficou assim a make tá vendo? um colorido mas nada assim cheguei ficou discreto mas alegre do jeito que as meninas gostam né? muitos de vocês sempre me pedem maquiagem assim colorida então está aí uma opção agora vamos para o cabelo claro que o pitiado também teria que ser descolado né? bem despojado pra combinar com a maquiagem então ali eu estou prendendo a parte de cima eu separei o cabelo no meio e vou prender com a chuchu um elásticozinho tá vendo? a parte de cima e vou prender também embaixo tá? vai ficar um preso com uma diferença que vai ter esses dois presos então vai dar uma diferença então espero que vocês tenham gostado quem gostou não deixe de compartilhar com as amigas de curtir o vídeo e também de se inscrever no canal caso ainda não esteja inscrito para não perder mais nenhuma dica Deus abençoe e boa volta às aulas tchau